Vou chamar o item 12 a pedido do diretor relator. Então, o processo 48.500, 48.82, 2012, 07, recursos administrativos interpostos pela Centrais Elétrica do Pará, Eletropraes Amazonas e Energia, Eletropraes Distribuição Acre, Eletropraes Distribuição Rondônia e Distribuição Rorame, face da decisão contida no ofício 175 de 2013 da SRE e SRG. Diretor relator, doutor André Peptoni. Os orçamentos da CDE e da CCC aprovados, respectivamente, conforme a resolução homologatória 1.409 de 2013 e 1.491 de 2013, contemplaram o reembolso da geração dos sistemas isolados restrito ao nível regulatório considerado nos processos tarifários de cada concessionária, definindo que o efeito sobre o reembolso estaria condicionado à aprovação do regulamento específico. Por meio do ofício 175 de 20 de novembro de 2013, a SRG e SRE orientaram a Eletropraes a recalcular os reembolsos efetuados a diversos agentes de distribuição desde a competência de janeiro de 2013, baseando-se no nível regulatório de perdas para o cálculo do mercado e recuperar os valores reembolsados a maior mediante abatimento do reembolso a serem efetuados. Na décima reunião pública extraordinária, que foi realizada em dezembro de 2013, a diretoria unanimemente decidiu aprovar a abertura da audiência pública 130, a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento da CCC para 2014 e aprovar provisoriamente a prorrogação das cotas da CDE de 2013 para 2014, observando o ajuste no nível regulatório de perdas de cada concessionário. A diretoria também fixou provisoriamente os fatores de corte das perdas de energia a serem considerados no cálculo dos reembolsos mensais da CCC referente às concessionárias de distribuição de sistemas isolados em 2014, mediante a publicação do despacho 4332 de 2013. E por meio do despacho 23 de janeiro de 2014, o diretor-geral Danel concedeu o efeito suspensivo requerido pelas concessionárias, em recurso interposto em face do ofício 175 e de ofício também os efeitos do despacho 4332, por se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensão. A diretoria Danel, na 42ª reunião pública, realizada em 11 de novembro de 2014, regulamentou a aplicação do conceito de mercado regulatório para o reembolso do custo de geração das concessionárias dos sistemas isolados beneficiários da CCC, é o processo que acabamos de julgar, e adequar o atual regulamento ao novo marco introduzido pela Lei nº 12.783 de 2013. O regulamento aprovado define que a aplicação desse conceito será considerada nos reembolsos a partir da competência de janeiro de 2015, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de recursos em face de ofícios da SRE e SRG, mas que de uma maneira foram esgotados pela decisão dessa atual audiência pública que foi fechada agora para regular o artigo terceiro parágrafo sexto da Lei nº 12.111 e também pelo efeito suspensivo que havia sido concedido pelo Diretor-Geral no despacho 23 de 2014, de modo que esses pedidos perderam o objeto. os recursos administrativos interpostos pelas concessionárias, que foi a CELPA, a Eletroacre e a Serum, e a Boa Vista também, a Eletrovaixa de São Rondônia e a Eletrovaixa de São Roraima, solicitaram o cancelamento dos efeitos do ofício 175, ofício conjunto SRE e SRG, sustentando que o assunto ainda não for regulamentado pela ANEL. Só recapitulando, a Lei nº 12.783, de 2013, trouxe o comando para fazer o pagamento apenas para o mercado regulatório e, na sequência, foi exarado esse ofício para a Eletrobras, dando a orientação que a CCC contemplasse apenas os valores para o mercado regulatório e não para o mercado real. Mas, em seguida, as empresas questionaram o ofício, entraram com o recurso, que agora se julga-se, e também pediram o efeito suspensivo que foi concedido. Então, na prática, as empresas, no ano de 2013, que foi editada a Lei nº 12.783, de 2014, receberam pelo mercado real. Aí, a partir de 2015, começa, então, o decremento de 25%. A esse respeito, verifica-se que o voto condutor da resolução homologatória nº 1409, de 2013, destacou que a previsão do orçamento da CCC, hora utilizada, já considera a exclusão integral das perdas de energia que excede o parâmetro eficiente definido nos processos de revisão tarifária dos respectivas concessionárias. No entanto, tal corte não implica na imediata restrição ao reembolso da CCC, uma vez que a definição do critério de corte da perda ao nível eficiente, ou podemos chamar o nível regulatório, será objeto de regulamento específico, cujos efeitos poderão retroagir a janeiro de 2013. Além disso, o voto condutor da resolução 1491, ressalvou que, quanto à limitação referente ao nível eficiente de perdas, sua definição final deveria aguardar regulamentação a ser proposta pela SRG e SRE, que ainda será submetida à audiência pública. Entretanto, como eu já havia indicado no voto da abertura da audiência pública, entendo que será adequado aplicar para o orçamento da CCC 2013 a projeção de perdas calculadas pela SRE quanto à definição da CDE. Apesar das ressalvas quanto à aplicação do nível eficiente de perdas ao reembolso da CCC, as áreas técnicas orientaram, pelo ofício 175-SRE-SRG, a Eletrobras a recalcular os reembolsos efetuados a diversos agentes de distribuição desde a competência de janeiro de 13, usando como base de cálculo do mercado nível regulatório das perdas e recuperar os valores reembolsados a maior mediante abatimento dos reembolsos a serem efetuados. A decisão constante do despacho suspendeu os efeitos do ofício e reconheceu o equívoco de tal orientação das duas áreas sem a regulamentação do tema pela ANEL, pois tal orientação poderia impactar excessivamente a saúde financeira daquelas empresas que dependiam majoritariamente do recurso da CCC para o financiamento de sua geração. Era a tal preocupação que eu levantei na discussão, no debate oral da sessão, nos julgamentos do processo anterior. Então, essa preocupação com a saúde financeira é aquelas empresas que dependem e mesmo assim continuam dependendo do recurso da CCC para o financiamento da sua geração. E na discussão que haverá com a sociedade sobre o tema, via audiência pública, que foi concluída na análise anterior, é importante que haja oportunidade para a discussão da aplicabilidade de uma regra de transição que permita o escalonamento do corte no desembolso ao longo do tempo, considerando a difícil situação financeira que se encontra as empresas requerentes. Então, chegamos aqui à conclusão que essa gradação seria de 25%. E tal entendimento foi confirmado na regulação do assunto, aprovada nessa reunião pública, que definiu que a aplicação do conceito do mercado regulatório para o reembolso do custo de geração das concessionárias dos sistemas isolados beneficiários da CCC será considerada no reembolso a partir da competência de janeiro de 2015 e estabeleceu o período de transição de 4 anos até a aplicação completa do conceito. E, diante disso, o objeto dos recursos contra o teor do ofício 175 encontram-se prejudicados, tendo em vista que no ano 2013 e no ano 2014, então, será feito o repasse integral e, a partir de 2015, começa a valer a nova regra, sendo o período de transição pelos próximos quatro anos. Dessa maneira, não merece conhecimento, então, os recursos haja vista que, nos termos do artigo 43, inciso 1 da Resolução 273, de 2007, norma que disciplina o processo administrativo no âmbito da ANEL, o recurso não será conhecido quando imperter posto, no caso de perda de objeto do pedido. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-4082-2012-07, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pelas empresas já citadas, em face ao ofício 175-SRE-SRG, por perda do objeto dos pedidos. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que foi decidido pela não conhecer dos recursos administrativos interposto pela distribuidora mencionada, em função da por perda de objeto dos pedidos. Próximo item.